Em entrevista à CNN, o brasileiro Leonardo Fux, que é diretor de um hospital público em Tel Aviv, falou sobre a situação nos hospitais e também o receio de um ataque maciço. Fux reforçou que a comunidade médica está de prontidão para tentar dar o melhor tratamento possível às vítimas dos ataques. Vamos ouvir. A situação não está fácil, a situação está difícil. As cenas que a gente viu das pessoas que foram massacradas depois do ataque do Hamas na cidade, nos vilarejos lá do sul, são coisas que eu não consigo imaginar. Nós estamos falando de bebês decapitados, nós estamos falando de velhos cusilados, nós estamos falando de famílias que foram queimadas, vivas dentro da casa deles e os sobreviventes que conseguiram sair disso, alguns em estado mais fácil, outros em estado muito grave, a gente está tentando tratar deles. Nós tentamos tratar e tentamos apoiar a população na medida do possível, além das casualidades que tem cada vez que vem os mísseis a esmo aqui, que o Hamas manda para cá, manda um mísseis a esmo em cima da população civil e a gente tem o sistema de alerta aqui, tem também todo o sistema antimíssel, mas nem sempre tudo é 100%. Então, às vezes tem casualidades e eles chegam, infelizmente, nos hospitais e a gente tenta dar o melhor tratamento possível. Nos hospitais e a comunidade médica, nós estamos todos de prontidão e, por enquanto, ainda não há necessidade de fazer grandes reforços ainda para os hospitais, todos estão trabalhando muito, trabalhando muito difícil. Parte dos médicos, eles também estão se preparando em caso que tenham que ser deslocados para outro lugar, isso daqui também vai poder ocorrer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Sempre nós receamos que possa ter um ataque maciço sobre nossos civis de mísseis, como ocorreu no primeiro dia depois do ataque terrorista para aqueles vilarejos e para os kibbutzinos e para as cidades perto de Gaza, com o massacre que foi feito. E um ataque maciço de mísseis sempre pode causar, infelizmente, muitas casualidades, muitos felizes, muitos mortos. Então, vamos lá.